E eu vi uma entrevista da Adriane Galisteu, essa semana, falando que o Ayrton Senna morreu com três sonhos que ele não realizou. Primeiro, ele tinha o sonho de correr na Ferrari. Não aconteceu. Ele morreu antes que isso acontecesse. Ele tinha o sonho de ter um filho. Não aconteceu. Você vê que são sonhos épicos, né? Ter um filho é uma situação épica. Correr na Ferrari é uma situação épica. Só que tem outra situação que não é tão épica assim, que ele não realizou. Vocês sabiam que o Ayrton Senna nunca foi pra Disney? E ela falou que ele tinha um sonho de ir pra Disney, mas sempre tinha alguma coisa na frente. Sempre tinha uma coisa que impedia. Mas eu agora vou trazer pro nosso mundo de hoje. Quantos sonhos você tá deixando de realizar porque você não tem tempo de parar e quebrar e curar essas coisas que te impedem de fazer aquilo que você quer fazer? Que te distanciam do teu sonho. Se o teu sonho é ser um palestrante, eu vou te falar, tem várias barreiras. Tem o medo do público, tem o medo de rejeição, tem o medo de não dar certo, tem o medo de, de repente, terminar uma palestra e ninguém aplaudir. Mas tudo isso é curável. Tudo isso é realizável. Tudo isso é construído. Tchau. Tchau.